Bárbara Norton de Matos relata de assédio no Vietnam, vídeo. Na passada sexta-feira, dia 3 de fevereiro, Bárbara Norton de Matos mostrou aos seus seguidores que ia embarcar numa aventura e ia viajar para a Ásia um mês. Apenas com uma mochila às costas. Desde aí, que o seu Instagram se tem enchido de publicações e nesta segunda-feira. Dia 6, a atriz partilhou uma história passada no Vietnam, a sua primeira paragem. Já me aconteceu de tudo. Fui para o meio da cidade e ia morrendo com a confusão. O caos de motas era inacreditável. Não podia filmar nada porque tinha medo que me sacassem o telefone assim em dois segundos. Começou por dizer nas suas instastorias. Quietinha, caladinha, trapadinha, com calcenete até comprida. Mas tive um a tocar-me nas pernas no trânsito. Um gajo a tocar-me nas pernas. Não acho isto normal. Admitiu Bárbara Norton de Matos. Na legenda do vídeo ainda acrescentou. Vou comprar uma calça porque a loira tem de tapar a pernoca. Veja abaixo os vídeos partilhados. Neste domingo, dia 5 de fevereiro, a atriz partilhou três fotografias diretamente da sua primeira paragem nesta viagem de um mês. Saigon, no Vietnam. Bárbara Norton de Matos aparece de biquíni numa piscina com vista para a cidade e a caixa de comentários rapidamente se encheu de palavras. No entanto, nem todas foram positivas. É do dinheiro que faz com o aluguer do quarto lá de casa, então andas a queixar-te que estás com dificuldades financeiras e andas sempre bem bom em paraísos paradisíacos? Vai mas é trabalhar que também faz bem ao corpo. Para quem chorou miséria nas redes sociais, não está nada mal. Foram algumas das palavras deixadas por seguidores na publicação. Para quem chorou miséria nas redes sociais, não está nada mal.